Fala aí galera, bom dia! Tudo bem com vocês? Então tá bom galera. É isso aí, estamos aqui na chacra hoje. Hoje é domingão, de manhãzinha. Agora é umas 8 horas da manhã. Tá ventando bastante gente, até se o áudio ficar meio ruim aí, vocês vai desculpando aí tá gente. Fazendo a gravação aqui no celular, então às vezes fica meio enchiado. Dá pra você ver como é que tá o vento, ó. Tá bicho feio, hein? Mas tá bom galera, é isso aí. Domingão de manhã, como eu falei pra vocês, agora a gente vai ali tratar dos bichos, tá? Tem um monte de bicho aí pra gente tratar, então vamos lá. Vou mostrar pra vocês como é que faz aí. Deixa eu tentar mostrar o dela aqui, pera aí. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu virar aqui. Como é que vira? Ah, deu certo. É isso aí gente, ó o dela tá aqui, tá? Vou lá tratar desses bichos aí. Daí vou mostrando pra vocês. Deixa eu virar de novo aqui. Eu não sei como é que faz isso. Ah, deu certo. Então vamos lá. Bom, ó, tem um gatinho aqui que a gente tem agora. Tem uns cachorros. Tá faltando um cachorro ainda. Tá por ali e tá faltando um gato também. Perdido por aí. Daqui a pouco eles aparecem. Então tá. Vamos lá. Vou levar vocês lá pra tratar, então, desses bichos. Eu quero mostrar pra vocês ali como que tá. Vamos descer até lá embaixo. Até lá embaixo onde que tá a bicharada. Olha aí. Tá aí um pouco das galinhas, né? Tem galinhas subiu até aqui em cima. Nem mais, viu gente? Bom, daqui a pouco eles aparecem. Estão tudo solto aí. Estão no meio da roça. Eu joguei um pouquinho de pão, farelinho de pão ali. Olha lá. Estão tudo correndo lá embaixo lá. Tá vendo? E olha só que bacana. Tem angola. Tem pato. Olha aqui o pato. Ó, tem uma angola aqui do lado do pato. Tem uma angola lá embaixo lá andando. Tem um piruzão aqui. Olha só o piruzão aqui e o bicho aqui. É, bicho, velho. É isso aí, gente. Bom, eu vou filmando aqui e vou mostrando pra vocês, tá? Vou andando aí e vou pegando aqui, tá? Tem porco lá que a gente vai tratar. É um monte de bicho aí pra gente tratar ainda, tá? Eu vou começar aqui na nossa tuia. Vou começar aqui colocando a comida dos gatos. Os bichinhos estão sem comida aqui, ó. É uma bagunça aqui a tuia, gente. Nossa senhora. Tá meio bagunçado. Mas é... Tuia de roça. De roça e de sítio, tá, gente? Isso aí é assim, minha. Tá aqui o bichinho. Ah, eles já vêm. Deixa eu colocar aqui. Aqui, bichinho, ó. Vem cá. Aí, come. Colocar no outro potinho aqui também. Que daí depois eles vão comendo. Pois mais tarde eu ponho mais um pouco. Então tá bom. Vamos lá. Uma abóbora aí. Fazer um doce. Agora vamos descer ali e tratar desses bichos. Deixa eu pegar aqui. Bom, eu vou levar essa carriona. Vem, Jade. Ah, Jade. Jade, o cachorro gosta de descer aqui pra baixo. Não, não. Jade já partiu pra lá, já. Eles gostam de descer junto comigo aqui. Pra tratar. Deixa eu fechar esse portão aqui. Senão as galinhas sobem tudo na praça. Vamos, vamos lá. É... A gente deixa aqui dentro, tá? O milho. Por causa de rata, essas coisas assim, sabe? Então a gente deixa aqui dentro. Deixa eu escorar a tampa aqui. Senão eu não consigo. Tô pegando com a mão só. Fica ruim. Olha aí. Deixa eu pegar aqui. O Chico tá bravo ali. O que aconteceu, Chico? Hein? Chico! Tá bravo aí por quê, rapaz? Olha aí quanta galinha, gente. Beleza, né? É... Coisa linda lá. Tem um monte de pintinho. Tem mão tanto lá embaixo. Vou mostrar pra vocês. Olha aí. Tudo que é lado tem galinha aí. Tá bom, né? É bom assim. Deixa eu pegar um balde aqui. Pra colocar a ração dele. Só põe nesse balde aqui. E daí eu vou colocar. Deixa eu pegar aqui. Ração não, viu, gente? Não é ração, tá? Olha só. É milho triturado, tá vendo? Não tem nada de ração, não. É tudo no milho mesmo, entende? E detalhe, esse milho aqui tá triturado até com sabugo junto. Tem que conversar, não. Vai comer, tem que comer isso aí. E outra, né? Isso aqui é tipo assim. É só um complemento pra ajudar eles aí, entende? Porque, como eles estão soltos, aí eles se viram ciscar, se viram catar bicho aí pro meio da roça, entende? Então, cada um no seu quadrado. É isso que se vira, hein? Eu só vou dar um pouquinho mais com as angolinhas. Porque a gente tem umas angolinhas ali embaixo. Olha só que massa, gente, ó. Olha só quanta galinha. Cheio de galinha. Então vamos lá. Vamos lá tratar. Deixa eu ver se eu vou conseguir... Eu não vou conseguir pegar essa carriola. E levar até lá embaixo, não. Eu vou ter que... Vou ter que parar de gravar. Uma mão só não vai dar certo, não. Eu vou... Eu vou levar lá. A hora que eu estiver lá. Porque eu trato deles lá, ó. Lá embaixo. Lá perto daquele galinheiro lá, entendeu? Então a hora que eu estiver lá. Aí eu filmo mais pra vocês, tá? Segura um pouquinho aí. Aí. Só vai chegando galinha do meio da... Meio da roça, ó. Olha aí. Olha o tanto galinha que tem. Coisa linda, né, gente? E aí, olha lá. Se eles se enroscaram ali na tela, não sabe passar pra cá. Deixa eu ver. Olha os bichinhos tristes. Eu vou... Olha aí. Olha o tanto. Olha aí. Tem uma galinha com pintinho ali. Chocou só um, filha? Que faz, hein? Vamos lá. Deixa eu colocar um pouquinho de ração aqui pra levar pra... pra agora. Tô colocando aqui nesse coxinho aqui. Dá licença, filha. Eu falei pra vocês, isso daqui é um complemento só, entendeu? Não é a única fonte de comida deles. Eles têm que sair pro meio da roça aí e se virar. Tá vendo? A gente dá isso aqui pra eles dão uma forradinha no estômago aí. Porque tá caro demais o milho. Deus o livre guarde. Então daí a gente dá esse pouquinho aqui. E daí... Isso que se vira. Ah, louco. Olha lá o gatinho. É cristal assim daí. Olha lá. Você desceu pra cá junto com a gente. Olha lá. Olha aí, galinha. Tá voando o pó do... O sabo do milho. Olha. Olha a galinha. Coisa linda, né? Chega de galinha pra cá. Não chegou lá no coxo ainda. Olha aí, galinha vindo lá do meio da roça. Na filmagem? Tá ruim aí, gente? Nossa senhora que tá um vento danado. Bom, vamos ali. Eu vou... Vou colocar a comida aqui pra Angola. As Angola. Tem uma Angola ali que ela chocou. Daí ela tá com um monte de filhotinho. Ah, será que dá pra ver? Poxa, tava ruim. Ó, tem uma lá dentro. Tá vendo? Ó, com filhotinho. As outras ficam aqui. Tudo rodeando. Tá vendo? Aquela uma ali a gente prendeu. Porque Angola é um bicho meio... Meio difícil de criar, sabe? É difícil de tirar. Então a gente prende e trata ela até elas pegarem um tamanzinho. Porque senão não salva. É muito difícil salvar, sabe? É um bicho muito milindroso, assim. Pra... Pra poder salvar alguma, sabe? Então essa aqui a gente... Prender ela ali até elas pegarem um tamanzinho. Aqui o galinheiro, tá gente? Isso aqui é onde as galinhas posam, tá? Aqui não... A gente não... Não deixa pra criar frango aqui dentro. Não. É só pras galinhas posarem. Mesmo um local coberto aqui, tá? Pra elas posarem. O puleiro delas é aí, ó. Tá vendo? E é um local também onde a gente cata esterco, entende? Ó pra você ver como é que tá cheio de esterco o chão. E é coisa boa pra jogar no meio da lavoura aí. Isso aqui é uma maravilha, gente. Tá? E daí tem uns ninhos aqui, quer ver? Olha só. As vacas do vizinho. Tá tudo ali. Olha só. Tem uns ninhos aqui. Aqui tem uma galinha. Tá chocando. O bicho é brabo, viu gente? Quer ver? Ficou, olha. Ah, não. Tá de boa hoje. Tá fossegadinha hoje. Olha aí. Olha o tanto de ovo que ela tá chocando. Tá vendo? Já faz dia que ela tá aí. Deixa aí. Deixa ela chocar. Tem um ovo ali. A galinha tá botando. Mais tarde a gente vai pegar. Que vai vir mais, com certeza. Lá no canto tem mais ninhos. Lá em cima lá. Vamos montar aquela angola. Tem mais ninhos. Hoje a gente vai verificar isso daí. O porco ali, tá ali do lado? Ali é o esquerdo de porco. O bicho tá doido ali também, querendo comer. Mas vamos tratar primeiro da angola aqui. Temos que tratar e pôr água. Deixa eu mostrar as angolinhas pra vocês. Gente, pera aí. Olha lá. Olha lá. Olha um monte de angolinhas. Tinha 20... Acho que era 23 que tinha, sabe? Aí... Só que daí morreu alguns. Eu nem sei quantos tem agora, sabe? Mas não tem mais aquela mesma quantidade, não. Tem menos. Mas tem um monte, hein? Tem umas... As... Ah, ontem eu contei meio por cima. Eu contei mais de 16. Prevido que tenha essa quantidade, sim, sabe? Olha lá. Olha lá, tantada. Vamos ver se eu consigo filmar elas direitinho pra vocês. Pra assustar elas aqui. A mãe fica na frente. Olha lá. Não passa a cabeça lá atrás. Olha lá. Olha o monte. Elas são bravas. A outra tá aqui, ó. Tá aqui também. Brava, brava. Tu tá vendo? Olha lá. Olha o monte. Elas ficam na frente protegendo elas. Não é bobo nem nada, né, gente? Bacana, né? Eu vou colocar comida pra elas aqui. E daí já eu volto a filmar mais pra vocês, tá? Vou colocar comida e água pra elas aqui. Segura aí. Bom, isso aí. Agora vamos tratar da leitorinha. Já tem essa leitorinha aqui, ó. Só ficou essa. A gente tinha bastante. Mas aí... No final de ano aí a gente vendeu tudo. Tá com fome, né, bichinha, velho? Tá bom. Vou tratar de você. Calma aí. Deixa eu colocar o celular aqui. pra tentar filmar, velho, gente. Não sei como que eu vou conseguir, viu? Não tá fácil. Fumate, calma aí. Já vou... Já está de você. Calma, espera. Não pula. Adiantar alguma coisa, né? Calma aqui, ó. Abobrinha. Aí, ó. Ó. Abobrinha. Abobrinha. Até eu comi. Ah! Caiu tudo. Ah, meu pai amado. Ia cortar. Quebrou o cabinho que eu tava segurando. Caiu tudo lá pra dentro. Cortar mais uma. Aqui tem outra. Bitelona. Tá mais durinha. Essa abobrinha. Mas no jeito é pra fazer doce. Olha. Abóbora bonita. Olha, gente. Olha só. Tem abóbora bonita. Tá vendo? Quem se quer é fazer doce. Vai. Olha. Aí. Tá bem gordinha já essa... Eu imagino que ela deve estar dando aí já uns... Uns 30 quilos. Ela já tá... Deve estar dando já. Daqui a dia a gente... Carneia ela. Tá bom. Tá bom. Tratei bem dela. Olha aí. Tem até o frango ali dentro. Pintinho. Chimancinho. Não faz nada. Eles entram e catar os restinhos que ela larga. Tá bonita a leitorinha. Bem gordinha. Tá no jeito. Então é isso aí, gente. Queria mostrar pra vocês certinho como que é a rotina nossa aqui. Tratar os bichos. As galinhas tá tudo ali em cima comendo ali. Olha lá. Tudo ali em cima comendo. Aqui é a nossa roça. Plantou mandioca. No meio da mandioca aí tem um pouco de milho. Tá vendo? Tá bem bonito. Tá bem... Bem certinho. Beleza? Então é isso aí, gente. Pera lá. Deixa eu... Deixa eu mostrar. Deixa eu virar aqui. Aqui o dela. Eita dela. Tá louco, hein? Tá bicho feio. É isso aí, gente. Se você gostou, então... Esse vídeo aí. Deixa o seu like. Curte. Compartilha. Se inscreve no canal aí, galera. Dá uma força pra gente. Beleza? Valeu, galera. Até mais. Fique com Deus aí.